Muito famoso por todo o Brasil e considerado uma grande estrela para a TV brasileira, Tony Ramos tem uma longa carreira marcada por grandes sucessos. Atualmente, com 73 anos de idade, o ator acabou dando uma entrevista para o SBT e falou sobre sua aposentadoria. Ele, que já é aposentado pelo INSS, acabou falando que não pretende se aposentar da profissão de ator nem tão cedo e que tem muita disposição e já tem trabalhos agendados até mesmo para o próximo ano.